Música Música Se tudo na vida fosse como uma tropa Se tudo na vida fosse como uma tropa Cantosa e sentida De sonhos vestida Boa, 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 nova Música Se tudo na vida fosse como um vento Se tudo na vida fosse como um vento Que passa soprando Que vai arrastando O Deus do reino Música 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 Cuida, vem mais calmo na hora da destrida. Cuida, vem mais calmo na hora da destrida. Quem me derá estar contente, enganar a minha dor. Mas a salvagem não menta, se a árvore da dor e do amor. Cuida, vem mais calmo na hora da destrida. Cuida, vem mais calmo na hora da destrida. Não me tentes enganar com a tua formosura. Que para além do ar. Há sempre uma noite escura. O Inca tem mais encargo Na hora da luz brinda O Inca tem mais encargo Na hora da luz brinda Que as lágrimas do meu pranto São almas que lhe dão vida O Inca tem mais encargo Na hora da luz brinda O Inca tem mais encargo O Inca tem mais encargo Na hora da luz brinda O Inca tem mais encargo Na hora da luz brinda O Inca tem mais encargo Se toda a vida pôs-se como uma flor Que nós se deterra Beijando-te ao Senhor Sem lamento nem dor Se toda a vida pôs-se como uma trova Cantada e sentida De sonhos vestida Numa lua nova Se toda a vida pôs-se como um vento Se toda a vida pôs-se como um vento Que passa soprando Que vai arrastando O teu desalento No dia de São João Há fogueiras e fogueiras Há fogueiras e fogueiras No dia de São João Há fogueiras e fogueiras Cozam uns e outros não Tal qual como os outros dias Cozam uns e outros não Tal qual como os outros dias Se meia volta Meia volta toda a volta Muitas voltas de dançar Meia volta toda a volta Muitas voltas de dançar Quem tem sonhos por escolta Não é capaz de parar Quem tem sonhos por escolta Não é capaz de parar Ai, mas se eu chegasse a dizer O que nunca te direi Se eu chegasse a dizer O que nunca te direi Ficarias a saber Aquilo que nem eu sei Aquilo que nem eu sei Ficarias a saber Aquilo que nem eu sei Porque há um doido na nossa voz Ao falarmos que prendemos Ao falarmos que prendemos Há um doido na nossa voz Ao falarmos que prendemos É o mal estar entre nós Que vem de nos percebermos É o mal estar entre nós Que vem de nos percebermos Cantigas de portugueses São como barcos no mar Cantigas de portugueses São como barcos no mar Vão de uma alma para outra Com riscos de naufragar Vão de uma alma para outra Com riscos de naufragar Vão de uma alma para outra Vão de uma alma para outra Com riscos de naufragar Vão de uma alma para outra Com riscos de naufragar Que vem de uma alma para outra Com riscos de naufragar Tipo de naufragar Econom em suas broadcas Tipo de naufragar snatches luz ight brewing Nós em suas interferências tomar vidas